E aí Hayara, o Hayara, não achou certo? Não achou nada certo? Nada. Porque eu não ri, mano. Que mal sério, velho. Aí, quando as meninas estavam querendo rir, eu olhava você pro teto, eu falei assim, ó, não vou rir. E aí, sabe por quê? Eu falei assim, ó, é a ré, é a ré, tá dando a pé aqui. Mostrou o dente. E por que tu saiu, Raíssa? Eu? Porque me falaram assim, agora todo mundo vai ter que beber, eu falei. Não. Tá errado, mano. É isso não. É isso. Falar é, é que não sei. Porque não é pra beber, a segunda prova é de resistência. Não tem que inventar cachaça, eu já bebi na primeira, já ganhei os quinhentos. Tava querendo mais, né? Ela é debochada. Ela é oficiosa e debochada, ela. Ó, esse tibio vai ficar aberto aí, mano. Não vou abrir, pô. Mas eu fiquei pensando assim, ó. Aí, Daniel, mais uma saída. Tu entra, tu sai, hein, ó. Entra lá, mano. Aí, tu não saiu, aí, uma entropia. Saiu aqui pra tropa. Saiu mais uma. Ó, como eu gosto, que vai amanhecer o dia, né, graças? Ai, que bagulho, que pegou meu chinelo. Como eu gosto. Vamos ver. Meu Deus, amanhecer, né? Já tá de manhã, porra. Calma, aqui, olha só. Cinco e pouco. Tá todo mundo vêbado aqui, né? Meu Deus, mano, isso aí é verdade. É o meu chinelo. Para com ele, logo, de primeira, hein. Porra, não era assim, com a mão na... Tá doida, é? Cara, eu tenho que ter medo. Mano, eu fui falar que não era certo. Eu não lasquei, já volto. Eu queria ter que ficar descarada. O senhor. Mas quem não faz isso? Não. Calma. Calma. Amiga, não faz isso. Mas tem remonente, calma. Mano, você tá horrível. Mas tem remonente, é sério. Ó, você tá horrível. Mas eu tô apertando. É brincadeira. Tá chorando? Não, amiga. Eu fiz assim, ó. Não, não, pra relaxar. Tipo, eu tô apertada. Não, tá bem, mas relaxa. Nossa, porque você ia? É, Fih, R$1,000 é R$1,000. Amor, eu também ganhei a cordão. Ó, esse passo do Fih, que é que é fio aninho dele. Eu vou enfiar. E assim, não é tira nele, hein? Não, mano. Amanhã, ó. Mano, gente, tá de onda. Não puxando não, vai lá. O tcholão. Vou lá, bora, rir. Tu é um meme. Cala aí, eu acho. Ah, eu vou vomitar. Sim. Tu é um meme humano, garota. Ela é um meme, eu tô revocada. Achou, achou, a sandália. Eu levo pra ela, ela... É, parece uma reta. Mas agora é cego. Vou tirar a vizade de primo vídeo, né, agora. Eu tô me voltando. Agora, deixa eu tudo... Olha, eu vou... Agora, deixa eu tudo... Vamos deixar nós aqui. Ah, não. E aí, tchau, não. O que? O achante, despeça a página, da página, de trinche. Que trinche é um quarto e as duas também. A outra vai atacar um... A outra vai atacar um... Os dois. As duas já foram dormir, vocês têm que dormir também. Que duas, tá doida. Eu tava chorando, ajudando. Não, eu tava chorando porque ele não acha junto. Você vai dar mais na coisa. Qual era? Já foi. Porra, minha filha. Olha, gente, eu vou dizer que eu tava sentindo o canal da colinha. Colinha é uma bomba pra vocês. Eu tava revoltado, entendeu? Porque eu tava na... Mano, agora é cego. Eu tava na prova, velho. Aí eu fiz assim, ó. Porque tava muito apertado, tá ligado? Porque eu bebi energético. Aí eu falei... Não, já saiu. Porque mostrou o dente. Só porque eu fiz assim, ó. Não, mano. Já sai da prova. E eu não acho isso de gosto. Então eu quero... Eu tô louca pra cima da vez. Eu quero... Eu quero estar como juiz no... No jogo. No jogo. No celular. Amanhã. Porque não tem noção da pessoa rir com a pessoa que vai descer, ó. Ó, dois séculos. Não tem noção da pessoa que ela ri com o olho que vai descer, ó. É. E tem uma julga. Tô cansada disso. Ah, minha. Então, vamos dormir. Relaxa. Não. Dormi só amanhã. Tá, é doida? Já é, ó. Relação. Cinco horas vai dar. Ah, amanhã ainda? Não dá sete pra dormir. Tá, é louca. Tu vai morrer de sono. Olha. Qual que é o meu celular? Não sei. Esse aí, né? É, não. Tá com frio, não, Rai? Amiga. Tá com frio? Não, não sei nada. Com pitbull, eu vou almoçar. Tu não tá com frio? Não. Com essa roupa? Olha, eu vou te mostrar uma coisa. Pitbull, não dá assim pra mim. Oi, tudo bem? Pitbull. Olha. Quem é? Oiê. Quem é? Pitbull. Aí eu falei assim, oi. E aí, Camila? Aí eu falei assim, suave, nada mais não de boa. Qual que é a intenção? Depois eu vou te chamar no WhatsApp e não falar nada. Quem é que te chamou? Pitbull. Pitbull homem? Pitbull homem. Aí ele falou assim. Aí eu falei assim, oi, e aí, Camila? Nada não. Aí eu quero que vocês me dizem. Qual a intenção do cara te chamar no WhatsApp? Ah, não. Agora eu vou dizer uma coisa. De novo. Por favor. A minha não é certa. Por certo, você acha que você fizer comigo? Não. Por que você fizer comigo? Eu nem fui, amiga. Você que tá me contando. Olha, pode explicar de novo. Eu tava lá, eu fiquei duas horas me contando e vou assistir. Aí eu fiquei assim, ó. Não, porque você sabe. Não, não é isso. Ah, não. Tu vai pra lá de novo, mulher? Vamos dormir. Eu tô sem sono. Eu tô me apertando. Deito e dão. Eu tô me apertando na prova. Eu tô me apertando com energia. Ô, Coelho, você vem com energia? Eu tô me apertando com energia. Tenho muita. Bora, eu vou vir com essa cama pra cá. Pois é, amor. Gente, você sabe que a coelha é muito brinda. É. Mostrou o dente. Não, não posso usar o dente? Não posso usar o dente? Ai, que coisa. Não posso usar o dente, coisa. O que é isso? Não vai? O que é isso? Tá louca? O quê? Quer me beijar? Ai, eu tô lá. Você tá cheirando? Tchau, tchau, baby. Você tá cheirando o quê? Tchau, baby. Tchau, tchau, baby. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não? Já são as 3 da tarde, mano. Tu tá ainda meio alcoolizada. Sinto só, minha boca parece que tem uma nuvem. Nuvem? Nuvem. Sabe o que tá no céu? Sim. É. Tchau. Eu tô mal. Eu não vou negar, não. Eu tô mal. Ficou doidinha ontem, né? Muito bom, mano. Mas foi bom demais, né? Foi muito bom, mano. Passamos muito bem, né, Hayara? Oi, meu! Cara... O que você achou de ontem? Não lembro de nada. Foi divertido, né? Não lembra não o que tu fez? Mais ou menos. Só que, ó, injusta ainda. Aí tá injusta. Ô, Rai, tu não lembra os momentos que a gente viveu? Eita! É só você olhar nos canais. Porra! Sério? Ô, Rai! Nossa, eu não sou canais. Sério, gente? Já tá? Não. Tu não lembra, não? Não. Mó love, nós. E a coelha, hein? E o coelha? Tu que chegou. E aí, tá... Aham, eu... Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Gente, Guanabara não vale a pena, né? O que você acha? Mano, eu tô com o autorição, então ninguém vai de Guanabara. Não. Autorizou beijar a menina? Não, autorizou bebê, né? Bebê pode. Mas beijar ninguém vai saber. Real. Mas beijar ninguém vai saber. Só não vi. Ai, todo mundo olha aqui! Ô, Raíssa! Ô, Raíssa! Vem cá! Ô, tá engraçado! Ô, meme! Ô, meme! O que foi? O que que tu achou junto? Hã? Tava chorando ontem, né? Ah! Não! Que injustiça que fizeram comigo! Ah! Não! A Raíssa falou que por 500 reais, ela vai comprar a Marvita Fit, né? Você me lembra disso? Ô, Raíssa! Oi! É injusto! Foi injusto. Foi? Falei. Frieza, mano! Mas tu tá hoje de boa? Não, tô. Tranquila. Eu tô com a merda. Tá, a minha ressaca é? Que de ontem que saiu esse esmirna, vai? Esse que? Esmirna. Não sei. A bebida, mano. Sei, mano. Eu tomava como água. E aí, todo mundo vai fumar, né? Sim. O que tu achou de ontem? Uma delas. Queria mais. Mas hoje não tá a ressaca? Você paga pra beber. É uma delas, tá, mano? Prontinho! É só aqui, gente. Não são marombas, porque olha... A gente tem esse privilégio. A gente... É só aqui... A gente tem esse privilégio. A gente tem esse privilégio.